Fala galera do Remo News, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Titular em todos os jogos na Série C, Anderson Ushua desfalca o Remo contra o Botafogo da Paraíba. Volante terá que cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Veja as opções que o técnico Gerson Guzmão tem para a posição. O técnico Gerson Guzmão terá um importante desfalque para a partida diante do Botafogo da Paraíba, neste domingo, dia 24, em João Pessoa, na Paraíba. O volante Anderson Ushua recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Esse será o primeiro jogo que Ushua ficará de fora nesta Série C. Ele foi titular em todas as partidas, sendo substituído apenas uma vez. Para a posição, Guzmão pode utilizar Maciel, que é um segundo volante, mas que pode atuar mais recuado. Outra opção é Marco Antônio, mas ele vem sendo pouco utilizado na terceirona. Há também a possibilidade de Paulinho Curuá, titular contra o ABC, descer para o lugar de Ushua e Jean Patrick voltar ao time. O Remo encara o Botafogo da Paraíba neste domingo, dia 24, às 19h, no Estádio Almeidão. A partida é válida pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. Deixe nos comentários o que achou do vídeo.